A vontade de te levar embora, mas é claro que eu não vou fazer isso. Cara, que bichinho espetacular, que coisa mais linda. Eu estou tirando o excesso. Vai devagar. Olha que coisa mais linda. Estava aqui dentro do nosso cano. Olha que coisa espetacular esse bicho. Meu Deus do céu, tu é muito lindo. Ou lindo, não sei se tu é um macho, tu é uma fêmea. Eu já vou te colocar na sombra, porque esse sol aqui ninguém merece. Olha isso, Vani. Olha que bonito. Pronto, foi ali para a vidinha dele. Cara, que bicho, coisa mais linda da existência. Olha quantos levino tem ali. Tem bastante, vai dar bastante. Bom que vai explodir de vida esse tanque. Retirei ele do tanque ali, para soltar ali naquele brejo que tem ali atrás. Que é o local mais adequado, como a gente está mexendo no tanque. Olha que criatura mais espetacular. Eu não quero deixar ele muito tempo fora da água. Da umidade, né, para não prejudicar o bichinho. Mas é... Meu Deus do céu, que coisa mais linda. A gente teve que esvaziar o tanque para poder fazer manutenção. E o coitadinho estava preso ali. Eu estou manuseando aqui só para mostrar a beleza que é esse bicho. Olha que coisa mais linda. Olha só, olha a parte de baixo. Olha que... Que figura mais linda da vida da gente. Calma filhinha, já vou... Já vou te soltar. Ele estava... Ele quer vir aqui para o lado da minha camisa, que é mais escuro, ó. Para fugir justamente da claridade. Eu retirei ele do nosso tanque ali. O tanque que a gente está trabalhando ali, ó. A gente teve que drenar o tanque para poder fazer o serviço. E aí faltou umidade para o bichinho. Então eu vou colocar ele no brejo que tem ali na frente. Salvamos a vida de você, né? Porque até a gente terminar no tanque ali, se tu ficar ali, não vai dar muito certo não. Esse troço parece que não tem foco. Isso é muito lindo. Muito lindo mesmo. Ai meu Deus do céu. A vontade de te levar embora. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Cara, que bichinho espetacular. Que coisa mais linda. Vamos lá? Vamos viver? Vamos te levar ali para o teu lugar? Meu Deus, só estou longe aqui. Tá, mas perto da estrada algum predador pode te pegar. Tá bom? Quer ir embora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar essa preciosidade aqui da natureza para um local ali mais seguro. Porque você precisa de umidade e de segurança na cadeia alimentar. Não vou te deixar exposto aí para de repente um predador te pegar antes da hora, antes da época. Tem que seguir o fluxo natural normal da vida. Tem que seguir o fluxo natural normal da vida. Então aqui parece ser um bom local. Tem bastante umidade aqui. Pera aí filho. Pera aí que eu vou te liberar. Pera aí. ... Aqui parece ser um ótimo lugar para você. Vai lá. Vai viver a tua vidinha. Isso, muito bem, que bicho espetacular.